Fala galera! Esse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como que é o caminho daqui da minha casa até a academia, ali em Olay Creek, vou mostrar ali por dentro também como que é a academia e aí depois eu vou estar indo pra estação de Olay Creek, onde eu vou pegar o trem vou mostrar um pouco da estação, como que é o trem e se você gosta desse tipo de conteúdo aí sobre Austrália, aqui em Sidney já deixa seu like aí, comenta aí alguma coisa que você quer que eu faça sei lá, algum lugar que eu vá, e é isso aí, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e bora pro vídeo! Fala galera! Tô saindo aqui de casa, tô indo pra casa do meu primo então vou pegar o trem e aí vou mostrar pra vocês como funciona o trem aqui em Sidney vou dar uma mostrada ali na estação, né? Vou passar em algumas então é isso aí, vamos que vamos então, já saí de casa, tô aqui no bairro de Arne Cliff aí eu vou dar uma mostrada aí, ó como que é o estilo das casas, né? tipo, tudo aberto, sem portão alto as casas com as florzinhas ali de pedra muito louco ó, se liga aqui ó, essas casinhas já é tipo uma pedrona assim, aí vai ali pra parte de baixo mas aqui é uma passagemzinha, tem até escada na verdade agora em vez de estar indo pra estação de trem eu vou pra academia antes, dar uma passada lá mano, olha esse solzão velho solzão na cara tem que passar um protetor porque o sol daqui da Austrália... olha esse barco o sol daqui da Austrália, o bicho queima tem que passar protetor, senão... fodeu se liga essas casas aqui ó, tanto de flor ó, se liga essa rua aqui ó, essas pedrona nascem as plantas dentro da pedra, em volta na verdade, sei lá muito doido e esse barco aqui é libanês então acho que a maioria deles pôr tudo libanês então ó, se você vê ali ó Alzara, não sei o que, Basin olha esse negócio aqui não sei nem que língua é essa, acho que é chinês, se não me engano mas não faço ideia aqui a gente tá entrando na estação de Arncliffe e pra ir pra academia eu vou passar por esse caminho, né porque... isso aí e aqui são quatro plataformas daqui a pouco eu vou pegar esse trem aqui não sei se eu venho aqui ou ir ao Light Creek, vou pensar mas aqui eu atravesso pra outra parte do bairro eu já corto o caminho e vamo que vamo vou mostrar pra vocês aí ó Arncliffe Rail Station então ó, aqui é um pouco da história da estação aí se diga como que era antes e aí vocês... olha o trem lá agora, como que é daqui a pouco eu vou pegar um trenzinho aí e vou mostrar pra vocês a estação de Arncliffe já mostrei um pouco né depois vou mostrar a estação da Central Station que lá o bicho é grande então se vocês quiserem mais detalhes aí ó dá um pause no vídeo e aí vocês leem em inglês mas é isso aí outra coisa também ó olha o tanto de prédio e tal o que tem pra cá o que eu pensei agora aqui é muito raro você achar um porteiro você vê que é tudo aberto os apartamentos, não sei o que então tipo não me lembro de ter visto um porteiro assim em prédio comparada como é no Brasil se liga ó essa casa que da hora tudo doido olha os carrinhos de supermercado o povo largo aí é nóis bora que bora se liga aqui ó construção tá rolando aí o crane tá ali e aqui já é a Princes Highway aqui é uma avenida que é comprida o bicho dá em vários lugares se liga essa casa aqui olha o tiozinho cuidando ali ó bonezinho preto o cara tá cuidando ali fi isso aí ó de perna aberta ali não sei o que ele tá fazendo não sei o que ele tá ali olha a banheira dele aí ó ó aqui eu já tô na Princes Highway ó aqui o anúncio ó Sidney contra Perth ó jogão clássico australiano se liga aqui ó já é uma parte do bairrozinho ali tem um cavalinho e um balanço muito louco e aqui você desce escadinha já volta pra avenida ali e vamos lá tô perto já aqui ó 7-eleven você pode ver nenhum frentista porque quem enche o bagulho é a própria pessoa não tem frentista um dia aí eu mostro pra vocês como que é encher a gasolina ali sozinho e aqui ó tô chegando na academia tem todos os bairros de Sidney praticamente essa academia aqui então tipo já vou nessa aqui eu tava pensando em ir numa da Central mas vou nessa aqui logo treinar e ficar livre domingueira mesmo assim tamo indo fala aí acabei de terminar terminar meu treino vou mostrar um pouco da academia se liga banheiro chuveiro banheiro unissex banheiro unissex e aí tem 4 banheiras se liga vou mostrar cadê todo mundo de celular aí tem é bem completa ela que eu acho mó da hora tem 3 negócios pra fazer supino agachamento aí tem tem a partezinha aqui o pessoal fazendo aeróbicos com esse bagulho aí tem umas barras aqui bem completo velho e aqui é a outra saída aqui aqui já tipo é a entrada de um prédio é colado com a academia e aqui já é princess highway de novo e eu vou estar indo pra estação de trem de olay creek que daí vai ficar mais perto do que eu ir pra se liga se liga o lugar que eu ia bastante quando eu cheguei na austrália dominos aqui é pizza e 5 dólares de peperoni se liga ó tem até mini pizza 3 dólares agora pelo visto caralho aí ó quem tiver quem vê por aí ó o nome dele é charlie aqui já é o mercado esse é o mercado que eu curto fazer minhas compras Woolworths aqui é o olay creek e do lado ali já tem o Dan Murphy's lá é um mercado gigantesco com qualquer tipo de bebida alcoólica que você imaginar você vai achar ali e aí de vez em quando quando eu vou na academia eu deixo meu carro aqui já é de boa demais vou mostrar um pouco ali de olay creek aqui ó Alan House aí ó de olay creek cubic cyber café aí Dudu e Alan se vocês estiverem vendo esse vídeo Dudu e Alan se vocês assistirem esse vídeo aí vai ter lembrança daí né cara os amigos meus meu primo e o amigo os caras moram em Brisbane aí no último dia que eles estiveram aqui em Sidney a gente veio na loan house só tinha asiático nós era a gente era os únicos brasileiros ali jogando CS foi louco demais ó se liga aqui já é o bairro de olay creek e aqui tem vários tipos de restaurante a maioria assim é asiático né acabou de abrir um brasileiro ali perto do do áudio mas a maioria é tudo tipo asiático esse aqui ó chicken burger barbecue coreano hoje aqui é domingo de páscoa né então tipo por isso que tá fechado mas geralmente aqui é busy pra caramba bem lotado e o restaurante que eu curto e o restaurante que eu curto é aquele chinês ali Chinese restaurant vamos assistir o menino chorando então ó esse aqui ó Chinese restaurant esse aí é o que eu mais gosto velho tem uma comida boa pra caramba e aqui já é a estação de olay creek valeu aí aqui já vou tá entrando na estação vou pegar meu cartão pra entrar então galera essa aqui ó estação de olay creek que é a estação que tem duas linhas de trem a verde e a azul então ela passa no aeroporto quando eu morei aqui vixi pegava os trem aqui direto que na época eu trabalhava lá na city então eu tinha que ir pra lá todo dia então direto aqui e aqui são quatro plataformas e aqui tipo tem os horários o que eu vou pegar velho e aqui tipo tem os horários puto que pariu vou ter que pegar dali não deixa eu ver vou pegar putz acho que vai ser dois minutos não deixa eu correr então ó aqui chegou bem na hora velho você vê tá mostrando pra vocês aí como que é o trem por dentro se liga se liga vou pegar o último vagão se liga o 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 Aqui que é o trem, deixa ele ver. Agora chegou outro trem na outra direção. Mesma plataforma, mas vai pro outro lado. Ah, a gente tá saindo já. E aqui a gente tá acabando de sair. Ué, esse aqui é um dos melhores que não ficou de poder. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E te vejo no próximo vídeo.